O policial foi baleado em uma oficina em Santo André, no ABC Paulista. Veja comigo. Um crime em plena luz do dia. Um atirador desconhecido e um policial baleado. Quem queria calar o investigador e qual seria a motivação desse ataque covarde? O crime foi nesta oficina. A vítima é um agente da Polícia Civil que trabalha juntando provas contra grandes traficantes e facções criminosas. Era início da manhã. O investigador que trabalha na Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas tinha vindo aqui nesta oficina para consertar uma viatura descaracterizada que estava com problema no fusível. O policial estava lá do lado de dentro quando, de repente, chegou um homem numa moto e parou bem aqui em frente. Esse homem desceu, foi até o investigador e o questionou. Você é polícia? O investigador não teve nem chances de defesa, nem chances de falar nada. O homem já sacou uma arma e disparou na direção dele. Quem estava aqui na oficina, os funcionários, os outros clientes, todos ficaram assustados. É bem difícil e falar, a diferença é da família. Se pudesse estar lá junto, lá levam um tiro, que nem ouviu o rapaz que levam um tiro aí, se está grande aí, tem que estar muito. Rapidamente, o local foi cercado. Policiais militares e civis tentavam entender o que aconteceu e localizar o atirador. Enquanto isso, a vítima era levada pelo helicóptero da PM a um hospital. O suspeito fugiu e, até o momento, ele não foi encontrado. A polícia está trabalhando aqui na região. Olha só, diversas viaturas passando por aqui. Estão à procura desse suspeito. Querem entender, inclusive, a motivação do crime. Olha só, mais uma viatura passando por aqui. O policiamento foi realmente intensificado, porque todos os militares estão à procura desse criminoso. E eles querem entender, claro, a motivação do crime. Seria uma tentativa de assalto? Mas por que este homem não deu voz de roubo? Ou será que seria uma retaliação ao trabalho exercido pelo investigador? Que, inclusive, atua na repressão ao tráfico de drogas. A polícia civil quer entender se esse crime foi ou não encomendado. Uma das possibilidades é de que a viatura descaracterizada pudesse ter sido descoberta em alguma operação. Mas também não está descartado que possa ter sido uma tentativa de retaliação. Uma revanche do crime organizado. O policial alvo do atentado foi atingido na perna. Ele permanece internado, mas está bem. E não corre o risco de morrer. Ele permanece no exterior. Ele smileda sobre o minho analisca. Obrigado.